Essa bandida ela é louca, só usa pouca roupa O bronze tá em dia, só tem cara de boba Não fica de oba-oba, é observadora É independente, precisa de ninguém Só quer se divertir, vai, desce, rebola, vem É independente, precisa de ninguém Só quer se divertir, vai, desce, rebola, vem Oh, herdeira do charme de ouro Herança do bumbo guloso Oh, herdeira do charme de ouro Essa bandida ela é louca, só usa pouca roupa O bronze tá em dia, só tem cara de boba Não fica de oba-oba, é observadora Ai, ai, ai É independente, precisa de ninguém Só quer se divertir, vai, desce, rebola, vem Vai, desce, rebola, vem É independente, precisa de ninguém Só quer se divertir, vai, desce, rebola, vem Vem, desce, rebola, vem Clamorosa, rainha do trap, poderosa Seu ai se escondece, coincidência, baby Seu melhor sonho hoje é viajar e curtir Sua melhor vibe hoje é sentado só pra mim Então senta só pra mim Seu olhar não mentir, você quer seduzir Vira a cereja do meu ali Mas, bitch, aham, nunca se esqueça, baby Ela é independente, não precisa de ninguém Só quer se divertir, então desce, sai pra mim É independente, precisa de ninguém Só quer se divertir, vai, desce, rebola, vem Vai, desce, rebola, vem É independente, precisa de ninguém Só quer se divertir, vai, desce, rebola, vem Vem, desce, rebola, vem Herdeira dos chaves de ouro Herança do cumbologoso Herdeira dos chaves de ouro Essa mantida é louca